As comunidades intermunicipais da região de Coimbra e de Viseu, D. Lafões, têm em curso um projeto de instalação de 37 câmaras de videovigilância para detecção de focos florestais. Na Serra da Lousã foi instalada mais uma destas câmaras. Estamos a falar de uma cobertura que é feita com 37 equipamentos com estas características. No caso da região de Coimbra, no final do projeto estarão instalados 20 e, portanto, é efetivamente aqui uma perspectiva muito mais robusta da cobertura ao nível da videovigilância. Costuma-se dizer, e aqui os entendidos na área dos incêndios costumam reforçar isto com muita vimência, todos os incêndios quando começam são pequenas fogueiras e, portanto, é efetivamente um sistema que não tem a ver com a prevenção, claramente tem a ver com a detecção, mas com a detecção precoce dos eventos que possam vir a acontecer. E sabemos que esta detecção precoce é determinante para que possa haver um ataque no primeiro momento e evitar efetivamente que as coisas possam ter um alcance como aquele que ainda há poucos anos, há quatro anos, se registou aqui no nosso território. Para nós, Câmara Municipal, um momento significativo dentro daquele que é a nossa perspectiva de preservação e de criação das condições de preservação de um dos nossos principais patrimónios, no caso património ambiental e naquilo que diz respeito à nossa mancha florestal. Este é o maior projeto do género em Portugal. Isto resultou nesta que é a maior candidatura nacional e o maior projeto nacional de torres de videovigilância que está neste momento a ser implementado. Este projeto espera-se que esteja implementado até ao final do mês de junho, início do mês de julho, como digo, data provisional neste momento e hoje, efetivamente, aqui na Lausanne temos uma destas torres que está aqui à minha direita, que já está em funcionamento e que já é possível visionar e já é possível ter a informação para dar suporte à decisão. Nós estamos a falar de um sistema moderno que permite quer a detecção humana, por assim dizer, quer uma detecção automática. Portanto, todo o processo que é feito do ponto de vista tecnológico permite que a rotação das câmaras, ao detectar uma coluna de fumo, efetivamente, se o olho humano lhe escapar, efetivamente, lançar o alerta e o aviso. Permite também a detecção durante o período da noite e, como sabem, infelizmente, as ignições noturnas representam um número bastante significativo no nosso território. O sistema de videovigilância já tem 10 das 20 câmaras instaladas na região de Coimbra e as restantes vão estar operacionais até ao mês de julho. O sistema de videovigilância já tem 10 das 20 câmaras instaladas na região de Coimbra